Me dá, 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 me dá. Se apoia dele, até minha vida já... Fala rapaziada, está começando mais um vlog aqui no Travel Fogo, dia de Palmeiras e Botafogo aqui no Allianz Parque, jogo decisivo para manter a nossa liderança, abrir 8 pontos em casa de vitória do Palmeiras e vamos seguir em busca desse brasileiro que é nosso sonho. Hoje, para mim, é 1 a 0 o Botafogo, o jogo vai ser pegado, vai ser truncado, dar rompo no apito, vai ser difícil, mas contra tudo e contra todos aqui é Botafogo, vamos! Os caras, para não perderem no grito, colocaram música para tocar na caixa de som, que isso! Olha lá, os caras são patéticos, não aguentaram perder no grito. Os caras são patéticos, não aguentaram perder no grito, colocaram música para tocar na caixa de som, que isso! Os caras são patéticos, não aguentaram perder no grito, colocaram música para tocar na caixa de som, que isso! Os caras são patéticos, não aguentaram perder no grito, colocaram música para tocar na caixa de som, que isso! Os caras são patéticos, não aguentaram perder no grito, colocaram música para tocar na caixa de som, que isso! Eu, 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 eu vou torcer, me tiver mais umaopathie vencée! Hoje tem jogo do Bata Korda-Pona! O Glorioso é o meu grande amor... Fogou, Fogou, Fogou! Tomate o poupar negro! Tomate! Tá chegando a hora, que o dia já vem, maior do meu bem, de que o Suárez é foda. Sou, sou, bota o agosto. Vamos! Meu destino, sua estrela e seu brilho, me chamaram, me atraíram, não escolho o escolhido. E com essa paixão, bota fogo no coração, no geral eu sou do sério, que tiveram a lua bem, de que o sué. Hoje tem jogo, tu bota fogo, o glorioso é o meu grande amor, te amforgou, te amforgou, te amforgou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh E a galera enlouqueceu A união perfeita, jogamos juntos você e eu E dali, dali, dali meu fogão Te apoiarei até minha vida acabar E dali, dali, dali meu fogão E dali, dali, dali meu fogão Te apoiarei até minha vida acabar Tá chegando a hora O dia já vem, raiando meu bem Chiquinho Suárez é foda Vamos! Vamos! Não importa como E essa noite O Botafogo vai ganhar No gel eu vou torcer E tiver mais de uma vez em cima Hoje tem jogo do Botafogo O glorioso é o meu grande amor Te apoiarei, dali meu fogão Te apoiarei, dali meu fogão Fogão, fogão Tomado que o Valdez Bboaim Não importa como Amado Caralho! 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 Vai, 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 tá chegando a hora O dia já vem, vai, 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 vai Se viu, Suárez, é foda Vai, 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 tá chegando a hora O dia já vem, vai, 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 vai Ele é foda Eu sou, sou, foda, foda Vamo, 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 vamo Vida, vada, 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 v Os jogadores vão viver Mas você nunca está só Sua cocina te quer ver Não te abandona na pior Olha, abre o coração Estaremos com você Vamos ver o fogão Pra ser campeão Hoje temos que vencer Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-le Oh, oh-oh-oh-oh-le-olê Oh, oh-oh-oh-le-olê Oh, oh-oh-le-olê-olê É! Vamos! O que é isso? 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 Campeões! Boa noite! Valeu, valeu, valeu! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Amigo, meu Deus, meu Deus, tu és um ouro e outro, não posso ceder, ceder pra ninguém, um cara dos esportes, tua vida já cresceu, todas as coisas que eu tenho de nossa gente, da estrada do globo, do baixo do grito, tudo será o sonho da lei do Goku. Bota fogo, bota fogo, meu filho, desde 1907, o melhor é, de cada jogo, bota fogo, sem efeito, ceder pra dizer. Só se mexe o prazer, pra discorso, a vida é o de jovem, tu és um ouro e outro, não posso ceder, ceder pra ninguém. O chiqueira é nosso! Ah, 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 uh, uh, o chiqueira é nosso! Ah, ah, uh, uh, o chiqueira é nosso! Ah, 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 uh, 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 o chiqueira é nosso! Ah, 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 uh. Obrigado.